Muito bem, estamos aqui na honrada presença do nosso presidente do PTB, estamos na SEP do PTB em Brasília, o Sr. Roberto Jefferson, que está empenhando aqui o apoio a esse grupo honrado de empresários que está clamando por uma política justa no Oeste do Pará. Tratamos o assunto de segurança pública, tratamos o assunto de legalização fundiária e ele fechou conosco, irá nos dar todo o apoio. Eu estou dizendo a doutor Caril, que eu conheço bem a atuação do INCRA desde o PT, é uma organização criminosa hoje no Brasil, esse INCRA ainda é uma organização criminosa, porque o presidente Bolsonaro não teve tempo de limpar o INCRA, é muita coisa para ele limpar, não pode se dedicar a limpar o INCRA. Mas vamos ajudá-lo, vou encaminhar junto ao Ministério da Justiça, esses crimes que estão sendo praticados a mando do INCRA lá em Santarém, lá no Oeste do Pará. E mais, os crimes de mando, de pistolagem, os crimes de assassinato, de homicídio, distorção, de sequestro, essas coisas que estão acontecendo aí no Oeste do Pará, em Santarém, que é uma cidade linda que eu conheço, onde já estive por duas vezes na minha vida. Nós vamos encaminhar isso ao INCRA, ao presidente da República, ao general Heleno, dentro do gabinete de segurança institucional e ao ministro da Justiça. É o meu compromisso com vocês, é o meu compromisso com o doutor Eduardo Caril. Muito bem, com relação ao grupo, faz uma mençãozinha ao nosso candidato, o Malaquias, e todo o grupo do Malaquias lá, como eu passei com o senhor, o apoio que nos será dado lá. O Malaquias, nós temos que tomar essas medidas para garantir até a segurança de uma candidatura sua. porque você, candidato, um homem patriota, cristão, no meio de bandidos que devem ter suas candidaturas de gente criminosa, você pode correr risco. Então vamos entrar com uma ação rápida no Ministério da Justiça, no gabinete de segurança institucional, e garantir a tua candidatura, Malaquias, para que além do sucesso, você preserve sua segurança pessoal. Ok, muito obrigado. Uau